O SEBRAE lançou recentemente a cartilha Como Lucrar Mais Adotando Práticas Sustentáveis. O guia tem como função auxiliar os microempreendedores individuais a aumentar a margem de lucro por meio da adoção de atitudes cidadãs voltadas ao consumo racional de energia e água, além da redução, reuso e reciclagem de resíduos. Na verdade, ela traz ideias de práticas sustentáveis que você pode adotar na sua empresa para aprimorar o desenvolvimento local, socioeconômico e também para gerar economia para o próprio empresário. E assim, através de práticas sustentáveis, a gente consegue espalhar a ideia de como cuidar do meio ambiente e também contribuir com isso. Ela se destina aos microempreendedores individuais, esse é o foco da cartilha, mas nada impede que outros empresários também queiram adquiri-la. A cartilha contém dicas esclarecedoras em detalhes para que microempreendedores possam adquirir práticas sustentáveis no seu dia a dia, além de ajudar nos aspectos de lucratividade. É só solicitar aqui no setor de atendimento do SEBRAE, comparecer aqui e fazer a retirada. Ela é gratuita. Qual os horários de funcionamento para que as pessoas possam vir até aqui buscar essa cartilha e qual o telefone para contato? A gente está localizado aqui na Avenida Expressa, conhecida como Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, o número é 2903. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 5, e o telefone é 3332-3590. E a microempreendedora Ana Maria, que é proprietária de Salão de Beleza e trabalha na área há 18 anos, não perdeu tempo e já adquiriu sua cartilha para melhorar o seu negócio. Quatro anos eu estou com o SEBRAE, e a cartilha veio ajudar muito, é prememorar a qualidade do empreendimento que a gente tem. E, para mim, foi de grande ajuda. E eu acho assim, as pessoas que têm vontade de abrir o seu negócio, então o SEBRAE é uma coisa que ajuda muito, tanto o pequeno como o grande, porque antigamente falavam muito de grandes empresas, agora não, agora a gente, o pequeno empresário também, ele tem grandes oportunidades, só que eu acho assim, que a gente tem benefícios, tem que ter visão também, eu acho que a pessoa, se ela não tiver visão, ela não consegue nem acompanhar a cartilha.